MÚSICA Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, santo é o Senhor E rendemos toda glória, te daremos nosso louvor Cantaremos com alegria, a tua é Senhor Jesus, a tua grandeza nada se compara Se o poder está em tuas mãos, toda tua obra se declara Tu és o rei O povo é viver pra sempre em tua presença cantar Vem dizendo teu nome E receber as tuas bênçãos vindas no céu Vamos viver pra sempre em tua presença ao Pai Como teu povo bonifica essa vez O povo é exalta ao Senhor Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, santo é o Senhor Aleluia, oh glória, aleluia, santo é o Senhor Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, santo é o Senhor Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, santo é o Senhor Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, santo é o Senhor Aleluia, santo é o Senhor Aleluia, santo é o Senhor Aleluia Obrigado.